Música Escutei um barulho muito estranho Caracas, o que será que tem atrás dessa porta mágica? Ai caramba, eu vou voltar naquele baú Eu vou tá pegando aquela botinha lá Ela parece ser bem mais reforçada do que essa que eu tenho E ela vai ajudar muito, muito mesmo Caramba, aqui Eu espero que ninguém se importe, tá? Eu vou guardar essa pedra, isso aqui Eu vou pegar essa bota aqui Ok, eu vou tá usando essa bota Pronto, ok Ai caramba, ela meio que modificou minha visão Nossa, eu fiquei mais rápido Caracas Hã? Meu Deus, eu tô mais rápido Meu Deus, essa bota tem poderes mágicos Calma aí Calma aí Esses itens tem poderes mágicos Deixa eu pegar esses itens Olha isso aqui Esse livro deve ter poderes mágicos Esse também, parece ser um espelho Essa espada também Essa aqui é uma varinha É uma varinha Essas coisas tem poderes mágicos Meu Deus, eu vou guardar tudo isso aqui e vou levar Tá, talvez eu precise Ok, eu vou usar aqui no lugar dessa outra espada que eu já tenho Meu Deus do céu Tá Ai caramba Eu peguei uma espada mágica e uma bota mágica Meu Deus Ai Será que o dono vai vir atrás de mim? Tá, vamos lá logo Vamos pesquisar esse lugar Vamos ver Nossa, eu subi muito rápido essa escada Que isso? Caramba, eu tô com fome Deixa eu comer, deixa eu comer antes de ir O que que será que é esse item aqui? Talmômetro Caramba Pra que que serve isso aqui? Nossa, ele é tipo um espelho, uma lupa, sei lá Alguma coisa do gênero Deixa eu ver Você não possui conhecimento necessário para entender isso Que que é isso, tocha? Ele escaneia Ganhou um ponto de pesquisa em Lux Meu Deus Caramba Eu não sei se eu poderia estar usando isso aqui Eu não sei Tá, vamos ver o que tem aqui atrás Ah, tá, tem outra porta Vamos ver aqui Meu Deus do céu Não O que que aconteceu? Meu Deus Que lugar que eu tô? Que lugar é esse? Meu Deus, que susto Caramba Tá saindo fumaça de dentro dessa rocha O que que é essa porta aqui? Vamos entrar aqui dentro Meu Deus do céu Caramba Será que vai ter alguém aqui? Será que... Nossa, eu tô escutando barulho Tô escutando barulho Calma Entra Meu Deus O que são essas coisas? Calma Vou fechar a porta Nossa, que susto com aquela fumaça Tá, eu quero fechar essa porta aqui Eu tô com medo de alguma coisa vir atrás de mim Pelo menos eu vou escutar o barulho Tá, vamos fechar todas as portas E temos uma porta aqui em forma de cruz A porta mágica Gente, eu tô com muito medo Sério, eu tô com muito medo de entrar ali Mas eu preciso ver o que que tem ali atrás Tá Vamos olhar de cantinho assim Ok É um salão Caramba Vocês viram? Alguma coisa Alguma coisa roxa Alguma coisa roxa Foi lançada aqui Ai meu Deus Que barulho sinistro é esse? Que barulho sinistro é esse aqui? Hã? Olha isso O que que é aquele ali? Isso aqui é uma prisão Parece uma prisão Hã? Nossa Vamos passar Ai caraca Que susto Que aquele espantalho lá na frente Ai caramba Fui atacado Por que eu fui atacado? Olha isso aqui O que que é isso aqui? Hã? Gosma 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 maculada Tá É uma prisão isso aqui Gente Tá, vamos entrar aqui Aqui parece ser uma cela Entrei Nossa Tem um villager ali Caramba Um villager É um aldeão Imaculado Ai meu Deus Caramba O que tá acontecendo? O que tem aqui do outro lado? Essa cela aqui parece que tá vazia Gente Essa cela aqui parece que tá vazia Deixa eu ver É Mas aqui tem Tem um aldeão galera Ele parece que ele está Ele está possuído Sei lá o que que ele O que que ele tem Olha só Que sinistro Tá Que prisão é essa? Tá Vamos dar uma olhada aqui Nessa outra porta Vamos olhar nessa de frente aqui Vamos dar uma olhada Aqui O que que tem? Hã? Meu Deus Tem slime ali Meu Deus Tem slime Caramba Ele é roxo Nossa Será que eles estão contaminados? É por isso que eles estão aqui? Desse outro lado aqui Não tem nada Caramba Tá Vamos dar uma olhada aqui agora O que que tem aqui? Hã? Hã? É uma vaca É uma vaca Ela também tá contaminada Que que é isso? E aqui desse lado? Desse lado aqui Não tem nada Não consigo enxergar nada Tá Aqui deve tá vazio também Agora Hã? Que que foi isso? Que barulho de vento foi esse? Que susto Tá Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Hã? Zumbi furioso Meu Deus do céu Olha o olho desse zumbi Ele também deve tá contaminado Será que é o primeiro estágio? O que que é isso aqui? Meu Deus do céu O que que é isso aqui? Hã? É uma áurea O que que é? É uma alma Caraca Que sinistro É uma alma isso aí? Nossa Que sinistro Que prisão bizarra Tá Deixa eu ver Eu já olhei essa aqui da frente Calma Eu não sei se eu já olhei esse aqui Deixa eu ver Aqui é onde tá a vaca, né? Ai Agora eu vi ali Agora que eu vi Tem uma galinha ali também Ela tá contaminada Eu não tinha visto Tá E aqui desse lado é É a vaca Ok Aqui os animais estão todos contaminados Meu Deus do céu E aqui? Vamos dar uma olhada Eita Calma, calma O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? É um Clipper Que coisa é essa Que coisa bizarra É uma pessoa E aqui? Aqui? É um porco Também tá contaminado Meu Deus do céu Caraca Que sinistro Vamos nessa porta Caramba Olha o tamanho Dessa porta Meu Deus do céu O que que deve ter Atrás dela ali? Tá Vamos entrar aqui Deixa eu dar uma olhada Eu vi alguma coisa ali Calma Eu vi Alguma coisa ali Caramba Que bicho Ai caraca Que feio que ele é Galera Eu não vou olhar O que tem Atrás dessa porta Meu Deus do céu Olha esse aqui Caramba Nossa Sério Deve ter alguma coisa Muito bizarra ali atrás Sério Eu não quero olhar O que tem ali atrás Como é que eu faço Pra sair desse lugar? E como é que eu faço Pra sair desse lugar? Caramba Caramba Será que tem alguma coisa Importante lá? Nossa Tem outros lugares aqui Que eu tava vendo Olha só Tem outros caminhos aqui Pra gente poder tá entrando Agora Eu tô confuso Eu não sei se eu vou Ver o que tem lá Atrás daquela porta Ou se eu vou Olhar esses outros caminhos aqui Como é que eu vou fazer Pra voltar? Meu Deus do céu Tá Não tenho a mínima ideia Será que lá É uma saída? Lá pode ser uma saída Mas tava Tem uma coisa na parede Que tá Que tá Que foi isso? Eita 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 Gente Caraca Nossa Tem poderes mágicos Com essa espada Calma 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 Tem poderes mágicos Com essa espada Hã? Como assim? Como assim? Como assim? Calma 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 Olha só Olha só O redemoinho Que ela tá fazendo Eu não sei se eu tô subindo Ou tô descendo O que tá acontecendo? Eu tô subindo Eu tô subindo Tá, continua Continua Deixa eu ver Tem que aprontar pra baixo Eu tô subindo Caracas Ela me faz flutuar Meu Deus Tá, deixa eu olhar Aí, tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Caramba Caramba Tem que chegar mais perto Tem que chegar mais perto Tem que chegar mais perto Ai, caramba Como é que eu vou fazer com essa porta? Ai, cheguei Cheguei Ai, caramba Ai, sobe, sobe Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Ai, meu Deus Eu tô voltando Eu tô voltando Ai, fechou Ai, caramba Ai, se fechou Fechou, fechou, fechou E agora Como é que eu faço? Tá, tá Agora eu vou Agora eu consigo Agora eu consigo Acho que agora eu consigo Passei Passei Yeah Voltei 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 Calma Calma Ah, voltei É, ali eu não posso clicar Tá Meu Deus Eu tô com itens mágicos Meu Deus Eu vou sair desse lugar Por enquanto Eu tô com medo Que alguém volte E descubra que eu entrei aqui E mexi nessas coisas Ai, não quer abrir Meu Deus Eu pensei que tava Ia ficar preso nesse lugar Ai, caramba Anoiteceu 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 Nossa, impressão minha Olha isso Eu tô pulando mais alto também A ninja tá um pouquinho mais rápido Olha isso Vamos ver se essa espada é forte Vamos testar Ai, caramba Ela é um pouco forte Tá Olha Tem um bandido ali Gente Tem um bandido ali Olha só Caramba Que legal isso Meu Deus do céu Eu posso voar Eu não acredito nisso Eu posso voar Eu posso voar Calma Calma Olha só Tem um bandido ali Vamos passar por cima dele Vamos tentar falar com ele Na verdade Vamos tentar falar com ele Vamos ver se ele sabe Onde a gente tá Oi, senhor Não vamos chamar de bandido não Senhor Você sabe onde a gente tá? Você sabe o que é esse lugar? Ai, caramba Ai Meu Deus, ele me bateu Ai, caramba Corre, corre, corre Ai, caramba Ele tá vindo atrás de mim Ainda bem Ele é lento Ele é lento Ai, eu vou voltar pra casa Ai, tem uma moça ali Vou voltar pra casa Nossa casa, né Fazer o que? Eu tomei essa casa pra mim agora Aqui Cheguei em casa Meu Deus Vampiros Tem vampiros Tem vampiros Eu vou dormir Vou dormir Não consigo dormir Não consigo dormir Não consigo dormir E agora eu tô muito ferrado Vampiros E agora eu tô muito ferrado Vamos lá